Hoje é rolê com as amigas, cê estou É bailão e ela quer causar Passa o batom daquele vermelho Então sorte de quem vai beijar Se é nitroponte ou 17 É motivo pra ficar maluca O shot já sabe, é aquele curtinho Mostrando a polpa da bunda, então vai Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Na rapaziada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Busquebrada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Na rapaziada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Busquebrada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Na rapaziada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Busquebrada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Na rapaziada Joga bunda e sarra, joga bunda e sarra Busquebrada Tá jogando né, tá jogando né, é mais uma do Felipe com o MC JJ Tá jogando né, tá jogando né, é mais uma do Felipe com o MC JJ Joga a bunda e sarra, joga a bunda e sarra, na rapaziada Joga a bunda e sarra, joga a bunda e sarra, nos quebrada Joga a bunda e sarra, joga a bunda e sarra, na rapaziada Joga a bunda e sarra, joga a bunda e sarra, nos quebrada Tchau, tchau.